MK não para Mas se eu estivesse lá Eu não impediria o mestre de entrar Eu lhe diria Fique aqui ao seu lugar Lembra carpinteiro Pode trabalhar Me amou primeiro Derrubando o sangue do Cordeiro Só pra me salvar Mas se eu estivesse lá Não impediria o mestre de entrar Hoje a gente recebe visitando aqui Mesmo que rapidinho O estúdio da 93 Meu camarada gente boa Adelino Marçal Bem-vindo Adelino Guarda o meu coração Tem sido muito especial Porque esse eu tenho alcançado Um nível de pessoas não crentes Extremamente alto E muitas pessoas testemunhando Compartilhando comigo a sua experiência O primeiro contato com a canção E eu vou te dizer rapaz Eu estou muito feliz Boa coisa é você atingir o propósito É verdade Bem gente Estou aqui nos estúdios da 93FM Essa rádio maravilhosa Que tem abençoado tantas pessoas E eu acabei de fazer aqui Um flashback Um negócio bem rapidinho Com meu amigo Vidal Falando um pouquinho das novidades Sobre um novo clipe Que nós acabamos de lançar Carpinteiro E se você não viu ainda Entre aí no canal da MK Music E confira Porque está demais Deus abençoe vocês Fica por dentro aqui Um grande abraço Tchau, tchau Deixe o carpinteiro Deixa ele trabalhar Fazer do seu coração morada Mentre a carpinteira